Fala pessoal, voltando aqui com os vídeos de React, vamos reagir às últimas partidas aqui, a final do campeonato da América do Sul, beleza? Depois eu vou fazer do coreano, então bora lá. Antes, eu tô tirando o vídeo aqui, né, desse canal aqui, vocês podem pesquisar, deve ser o primeiro vídeo aqui do canal, mas link completo também na descrição aqui. Então bora lá, né, então primeiramente aqui, se eu não me engano, se eu não me lembro bem os bans, o time do Draken, o time vermelho, bani o Vegas, e o time roxo aqui, o time do Luma, bani o Xamã, se eu não estou enganado, foi isso aí. Então bora lá, vamos dar uma reagida aqui. Bom, a gente tem um DA, um DA contra a comp do... Contra a comp deles, é muito complicado porque você tem ali da Eccane que pune muito o DA, o Zero, não necessariamente, mas o Zero dá um trabalhinho. E a sinergia com o Roly é muito boa, né? Então bora lá ver se... Tem jogo, tem jogo sinergia, dá pra ganhar, mas é meio difícil. Enquanto aí ele tem Zero, o Bomb, a Deccane é uma composição extremamente forte. Bom, o DL tem que jogar em cima da... Da, da, da Roly, né? Abriu, quando ela abriu a oportunidade. Enquanto a Deccane, ela tem que jogar mais, é... Atrapalhando os adversários. Pra pôr Roly poder jogar livre também. E aí já deu mil, né? Eles tão dando ali skill, provavelmente pra dar em spawn kill, não conseguiram. Tá, até quase empatado isso daí por enquanto. O que que eles tão focando? Não dá pra ver direito. É, mas eles tão perdendo muita vida à toa, cara. E esse Poseidon, o Poseidon, ele... O Zero tá muito forte, né? O Ferrão do Zero tá muito forte. Mapo pequeno então, ó. Louco. Tá muito dano. É, a Deccane e o Zero ali jogando junto. A Roly não tá conseguindo girar pelo vício. Prova talvez por causa da Bomba, talvez. Queria dar uma olhada mais nessa rola, mas... Ela tá muito embaixo, pelo menos ela tá virando em cima toda hora. É, aí o... O Lyuma levou, mano. O Afect, que é o Leish... Não conseguiu jogar também, pelo visto. O Draken e o Poseidon, eles são uma das duplas mais entrosadas atualmente. Se não a mais entrosada, né? Conseguiu tirar os aliados de combo, né, cara? O Ferrão, ele sempre... Então, viu, que ele não precisa fazer muita coisa além de lidar com a escata. Finalizado o Lyuma. Finalizado o Leish. Felipe ficou sozinho no campo de barbaia. Essa partida aqui já era. Foi isso que foi uma briga de barra, assim. Tipo, eles ficaram todos jogando no mesmo canto. Só que eu acho que eles acabaram levando muita bomba. Eles deveriam ter jogado um pouco mais... Com calma. O Leish, que é o Afect, joga mais atrapalhando os outros com corrida Z. Enquanto a Holly e o DA tentavam pegar alguém. Não necessariamente a Decane precisava estar ali junto com o time. Porque você já tinha o combo de DA e Holly. Vamos lá pra próxima partida. Cadê, cadê? Ah, tá aqui já. Então, vamos comentar em cima. Ah, tá. Bom, perdemos pouca coisa, né? Pra ele, todo mundo tá com o ping vermelho, mas... Então, beleza. Mesma composição, mudou o mapa. Olha só, o Lyuma que acaba de perder a primeira vida. A mesma ideia. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. O Leish, o Felipe e o Lyuma. Pouquíssimo HP também. Uma pequena diferença, mas uma diferença que pode fazer... Né? Muita diferença, digamos assim. Cara, novamente, papel do... Foi finalizado o Lyuma. Foi finalizado o Lyuma, foi finalizado o Lyuma. Meu Deus. O Felipe... Essa câmera aí tá como? O papel da FEC que mais atrapalhar, enquanto o da Holly aí... Vai conseguir... Girar no pessoal. Pro time da Dana. Caramba, essa câmera, velho. Ih, burro. A partida tá equilibrada demais, cara. Muito equilibrada. Puts, mas a Holly já tá na última vida. Ele tá se jogando demais, cara. Isso que é complicado, ó. Ele não precisa ir sem hiper armadura. Até porque é zero, pomba e decane. Tipo, sem hiper armadura, ele vai ser muito punido. Muito punido mesmo. O que ele deveria tá fazendo aqui? O que ele não tá fazendo? É jogar mais com calma. E zoneando quando tá sem hiper armadura. Se der sorte de pegar alguém quando tá sem hiper armadura, deu sorte. Bom. Se não... Fica só esperando até a hiper armadura voltar. Mas ele tá indo pra cima sem hiper armadura. Ele tá indo pra cima muito no seco. E aí a decane e o zero vão punir pra caramba, né? Esse foi o erro aqui. Dava pra ter jogado com um pouco mais de calma, ó. Percebe que se jogasse com mais calma, a Holly teria mais HP? E o time conseguiria punir o outro time com mais facilidade? Claro. Em contrapartida, o time do zero ia conseguir jogar ferrão mais vezes. E a bomba ia conseguir fazer mais caramba por mais tempo. Poderia acabar punindo os caras por alguma hora. Mas, em compensação, o time ali da Holly iria conseguir ter mais oportunidades, né? De conseguir encaixar alguns combos ali. Pro dois a zero. E... E se a equipe do Milagros ganhar mais uma, é consagrada a campeã. O Leite... Exatamente. Eu acho que jogou certo aqui. O Leite, o Affect, ele... Jogou mais em cima, não deixou a bomba jogar cascata. Isso foi muito importante. Porque o time da Holly precisava ali do... Tava jogando muito embaixo, na verdade. Não necessariamente precisava jogar embaixo, mas tava jogando embaixo. E aí, o papel do Affect foi muito importante. Pra ele não ficarem levando cascata a todo. Mas, mesmo assim, a Holly fidou bastante nessa partida aqui. Dava pra ter jogado com mais calma. Eu não vou assistir isso daqui não, bora lá. Affect é bom de Nira, hein? Vamos ver. A Lai. É, pô. Pesado aí, hein? Agora, Lyri, Decane, Holly. É uma composição legal, porque... Vai forçar os caras a ter que perseguir essa... Essa Lyri. E aí, vai ter o papel. Vai ter a Holly ali e a Decane pra tentar punir o que encaixar, né? Vamos ver no que vai dar. A Decane zero tá uma composição muito forte. Muito forte, muito forte mesmo. Hum... Vamos lá, vamos ver a Lyri. Nessa composição aí, ver a Decane e a Holly tão separadas assim, tá... Tá me dizendo que vai dar errado, cara. Não tem nenhum boneco que seja 100% counter ali de arqueira, né? Então, isso é complicado para o Milk, inclusive, né? Ó, tá vendo? Era pra... Ah, não, ó. Nossa, tô confundindo a Decane, cara. Com certa dificuldade de chegar no efeito, tá vindo de isso, né? É, tá certo. O Zero foi punido. Tomou muito dano ali, quase mais pra... Mas o cara, como é que ele perdeu tanta vida aqui? Deixa eu ver. Complicado para o Milk, inclusive, né? Tá de army. Ah, levou muito ferrão também. Tá com uma certa dificuldade de chegar no efeito, tá vindo de isso, né? Não pensei. Tomou muito dano ali, quase mais pra segunda vida ali, cara. Nossa, mas aí o Lyri também tomou muito dano. Nossa, lavaram a vida do Dilma, cara. Ih, campo minado, hein? Cara, eu insisto em dizer que a melhor que a melhor que a melhor que a gente podia colocar aqui é o Zero, cara. O boneco, ele literalmente vai entrar no meio da equipe adversária, vai fazer o que ele quer. É, esse cara tá jogando junto. E olha aqui, enquanto você tá se preocupando em tirar o Zero da Muvuca, vai chegar uma Decane, vai chegar um Milk de pote... Ah lá, esse daí foi bom. Ô, meu Deus, a Decane era pra tá... Era pra ajudar ali a Rolly, cara. A Rolly tava girando em quem ali, deixa eu ver. Tava girando a outra Decane. Mas ok, deu pra punir bem o Zero, então tá tranquilo. Não foi todo mal não, foi bom até. Deixar o cara instantaneamente no Fatal é muito bom, né, cara? Mas o Poseidão tá na última vida, cara. Olha o Poseidão como ele vai. Ó, cara. Pô, o Perc tá praticamente ganhando essa partida aqui. Praticamente, né? O Zero pode sobreviver bastante, o suficiente pra Decane e Fidel. Foi finalizado o Leish ali, o Leish tá jogando muito, velho. Vai correndo como pode. O Milk vai correr na... O Milk tá atrás da Lyri que nem sarna. Não deixa ele fazer a gameplay elevada. Foi finalizado o Leish ali, o Lyoma tem que segurar. O campo minado, a parte superior do mapa agora é da equipe dos Milagrosos. Vai forçando a Lyri a jogar na parte inferior do mapa. Agora não tem mina mais no chão, hein? Tem que tomar cuidado o Poseidon. Foi pego ali, tomou um agarrão. Basicamente isso, girar na rola e só. Ó, o Zero tá quase indo de base. Caramba, será que esse cara vira isso daqui ainda? Hum, o Dilma tá quase morrendo. O Dilma tá muito dano, tem que tomar cuidado, o Dilma. Tem que tomar cuidado. Não precisa ir tão pra cima assim. Só jogar na Lyri, pô. Ainda mais o Leish ali, cara. Tá sem vida nenhuma. Aí o que que tava pra fazer? Deixar a Lyri tirar a vida do Zero, né? É isso. Ó, agora virou uma match complicada. Porque Bomba e Decane tecnicamente ganha isso daqui. O Bomba e Decane é uma das duplas mais fortes do jogo. Enquanto o Holly Lair não tem dano. O Holly Lair é bom, mas não tem dano então. Não é bom. Batendo aos pouquinhos, finalizando o Milk. O Drake que vai ter dificuldade em caçar essa Lili também. Olha o tiro certeiro, hein? Seria bom se o... Não acertou ninguém. O Pio aqui faz falta o... É, fala dele. Armadilha de fogo aqui, hein? Faz muita falta. Olha o curar do time perfeito. Seria bom se o... O Effect, a Lyri, conseguisse acertar a arma. Ah, eu ficava na primeira skill. Porque a primeira skill, você consegue mirar na arma mesmo de longe. E aí você consegue tirar a vida dela. E aí tirando a vida da Armin, é só finalizar e depois jogar correndo. Ainda dá pra ganhar, mas... Tá complicado. O Leish não pode... É, exatamente. É match point, hein? O Leish não pode deixar de forma alguma que o Drake vence essa partida aqui. Porque se ganhar, é o título na mão dos milagrosos. O Drake vai mantendo a calma, sem apobar. Tá deixando o Leish atirar a flecha como ele quiser. Cara, visto essa partida aí, eu acho que se o Effect ganhasse isso daí... Eles têm uma chance muito maior de ganhar os outros mapas. Porque eles mudaram muito a estratégia aqui. Eles não só mudaram a estratégia, como... Eles conseguiram... Eles conseguiram... Conseguiriam uma vitória, né? Eles perceberam um ponto fraco aqui no time do Drake. E o ponto fraco é... E como o Poseidon e o Drake vão muito pra cima... O Zero se for focado... Não tá conseguindo causar muito dano no Drake. Ele não consegue reagir tão fácil assim. Ele acabou morrendo muito... Ele acaba fidando muito fácil. Lembrando que a Deccan tem aquela skill que... Pega o mapa todo na parte vertical, né? Fica vacilando. Na parte superior do mapa, né, velho? Meu Deus. E é insta-hit, né? E acertou! Foi um bem jogado aqui, guarda do Drake, hein? Maldita, GG! GG! Naço! Então temos os campeões aí, pô! Milagrosos! Novos campeões, tira! É, GG! Então é isso aí, cara! Isso aí, essa foi a final da América do Sul! Se você quiser ver outra... Outro react, pode falar, beleza? Então é isso aí, o react fica por aqui. Se você gostou, já sabe, né? Então, até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto